O 18º Passeio Ciclístico Alex Araújo e Cláudio Petrikoski é neste domingo, às 9 da manhã. 110 bicicletas serão sorteadas e 3 mil brinquedos serão distribuídos para as crianças. Inscrições nos locais de costume. Valor 1 kg de alimento não perecível ou 3 reais. Instituições beneficentes receberão os alimentos e o dinheiro irá para o Hospital do Câncer de Pato Branco. Realização Farmácia Catedral e Rádio Selinalta é neste domingo. Pedale com a gente!